E aí galera, beleza? Boa noite, são 19 horas e 5 minutos, hoje dia 11 de setembro de 2015 Estamos chegando aqui perto de Pontalina, na BR 153, no estado de Goiás Vamos dar mais uma puxadinha aí pra ver se nós chegamos até Hidrobanda Não sei se eu vou até o Parecidão Difícil, é ruim achar lugar pra parar, viu? Tá muito fácil Acho que eu tenho que parar antes de Goiás, porque eu não vou achar lugar pra parar Nossa, os caras andam numa velocidade, rapaz, nessas BR aqui, nesses automóveis Que é terrível, viu? Coisa de louco Essas escuridão, rapaz, esses lugares de exemplo, que é terrível, é uma falta de recursos, às vezes que você não tem com quem contar, rapaz, é muito complicado Pessoal, hoje em dia tá difícil, porque a estrada é muito complicado Pra tudo, ninguém ajuda ninguém Sete e cinco Tá em quebrada, acho que tem quebrada ali Vamos ver se tá precisando de ajuda De repente o cara, a gente pode ajudar com alguma coisinha, né? Vou postar aqui, ver se... Às vezes vai pegar água no posto, alguma coisa, né? Não custa perguntar, às vezes o coitado tá precisando de alguma coisa Da onde fica essa placa, vamos lá ver lá, vamos lá, galera Opa 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 Que que foi, aconteceu aí? Como é que eu sei Ah, precisando de ajuda aí? Pois é, aqui ó É Aqui Aqui, tem que colocar a mangueira aqui Isso é o gasto, é a curvinha que eu falei com você A curvinha aqui Quer ver, eu vou pegar a mangueirinha pra você ver lá Eu acho que eu tenho essa peça, hein? Vamos lá na carta de ferramenta dar uma olhada lá É que vai dar certo? Vai, eu vou trocar a bola aqui no posto, tá vendo? Tá Eu vou tirar a bola Pode deixar cola no meio, hein? Pode deixar cola no meio Que chave, deixa chave ali Ah, dá renta Ah, dá renta Tenta 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 E aí Ele devia ter tirado antes ali né Então tu vai esvaziar tudo pra ele Depois de desloca aí deixa esse laço E deixa tudo preparadinho Antes Tá vazando muito é Acho que vai ajudar hein Não sei se tá boa essa curva aí Tá vazando tem outro aí? Tem Só que acho que é bom você dar um enxilhante Deixa aqui não? Deixa outro aí Tem mais aqui Tem outro aqui ó Ó aqui tem mais um aqui ó Esse aqui você não tinha que passar uma fitinha nela não? Não Tá vazando no pé mesmo No pé? Tem mais um enxilhante Tem mais um enxilhante E aí Tem mais um enxilhante Né Tem mais um enxilhante Experimenta aí Mas essa aqui Pera aí Pera aí Antes de tirar Lá Vê se ela tá certa Aqui ó Só tem que apertar bem Pô Senão não vai Só vai ficar vazando mesmo Essa aí é aqui Apertar bem A gente se confia né? A gente se confia né? Tá vendo aqui ó Ó Ó Liga a gente Tá quebrado Esse aqui é quebrado Esse aqui é quebrado O cara queria 500 conto no bexigão É 900 reais Eu falei é 500 e pouco Pra no máximo Acho que essa aí tá mais ou menos O povo tá abusando demais Tá doida Lá no trevão lá Sabe? Ah A borracharia lá Porque o pneu Eu deixo Vou tá achando caminhão Tá Tá dando dinheiro Que nem água Sempre foi assim Na estrada Toda vida foi Uma exploração Que Deus livre Ó véi Se não dá E sai isso Tu vai com esse Até Até achar um recurso Melhor viu? Não Com certeza Ele vai ficar vazando Um pouquinho Mas o rodolário vai dar conta De ficar enchendo ele Aí se ele vazar um pouquinho Hã? Válvula tá ruim Hã? Tá ruim Se tá aqui O rodolário não tem Não pode eu ficar sem Sem olho lá Então Mas se ele vazar um pouquinho Vai dar pra você ir até o recurso Daí A gente via um caminhão A gente parava É Hoje em dia o cara passa bem pertinho Pra fazer vácuo Pra o cara se assustar Sabe? Ontem eu com o pneu Fogada Vai aqui Isso aí Mas ninguém Ninguém para Duas horas da manhã Eu também sou bobo Mais da frente Isso aí E tem que parar pra dormir E é tão bom Quando a gente Recebe uma ajuda De alguém Tá doido Você viu A minha mãe vinha Coitado do cara Também da Mercedes Furou o pneu Aí deu sinal O aparelho Meu macaco Me levanta Aí Tá bom Eu acho que agora Dá pra você ir até uma altura Dá Como é que o cara coloca Tá zoado De certo Como você viu Tava zoado É o cara colocar aqui A mangueira direta A mangueira direta Sem Peguei Peguei Guardei Vai com a hora Quanto que é? Não é nada? Poxa Capaz Que isso Vai com Deus Faça a mesma coisa O dia que eu encontrar alguém Não Alguém lascado aí Faça ajuda também Então tá bom? Deus te paga você então Tudo de bom Um abraço Aí ela quebrou Aí eu tinha essa mangueira De parte da cabine Coloquei ela aqui E coloquei O anticurro aqui E vou vir lá Agora eu passei Não tem mais Vai com Deus Tá bom Quinta a cabeça Proteção divina Não Você também Tchau 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 Tchau